Na hora que eu consegui tocar a bola por debaixo da perna do goleiro, quando eu me virei, já achei que eu ia sair comemorar com o David. Quando eu vi a bola estava batendo na trave, eu não tinha visto, não entendi realmente o que aconteceu, mas ali foi pura falta de sorte dele. Mas mesmo assim, depois a gente continuou jogando bem. Acho que na minha opinião, teve o lance do pênalti, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas a equipe estava jogando bem e logo depois sofreu um gol, num contra-ataque. A gente vai acertar para que no segundo turno...